A Privilégio Espaço de Pilates, além de possuir um estúdio de pilates completo, amplo e aconchegante, agora está com mais uma novidade em Araguari. A tecnologia PowerPlate. Alonga, tonifica, fortalece, relaxa e estimula o aumento imediato da circulação, eliminando as toxinas e reduzindo a celulite. PowerPlate, a plataforma que vibra e vai mudar sua vida. Praça Nilo Tabuchini, 36 Centro. Telefone 9232 2625.